Equipe Rosetta tem portão por lá! Tão por lá! Oba! Oba! Almir Cambra, o mais premiado! Trinta segundos no relógio, no tempo e no bloco pra ele! Trinta segundos pra lançar aos rinocos, muito obrigado! Alib, touro da companhia do Paulo Emílio! Igor Moisés Pereira de pouso, pouso alto, abre um levão! É touro do Paulo Emílio! Embora nele, Alib tudo imora! Almir Cambra! E a boiada, Paulo Emílio retorna à Palestina trazendo um garrote pulador, hein? Faz que vem pra esquerda, negue, vai pra chão, ó! Ega o corpo, tira ele de lado, né? Os campais têm apenas 18 anos de idade, mandaram as novas promessas no campeonato, foi finalista em quatro etapas esse ano, mas topou com uma pedreira. É touro Alib, é touro do Paulo Emílio! Tive da Exap agora, em porteira pronta, vai no sumo do touro! Clube Amigo do Peão de Palestina, disputa de times em que pigozeta 30 segundos no bloco! E deixa levar! Deixa levar! Paixão! Abriu, mandou, lançou no constrangido, o touro do Paulo Emílio roubou na boca do balaga, puxou por baixo, ele quer botar, vai tudo embora! Tudo embora! O melhor touro de Mendonça, semana retrasada, o touro que deu o título de campeão em Guaí na semana passada, é Magre de Burros, é constrangido do Paulo Emílio, na conta, mano, do cowboy, o Abner Magre, é um dos novos talentos da cidade, foi finalista na vizinha, lá pra Granada, e esse foi uma das etapas da equipe Roseta, mas infelizmente vai ao solo, antes dos oito segundos. Nathanael Augusto Aires de Fernandópolis, vai lá, é touro pra ele, churk e touro da 2M do Marcon Desmaia, laticínio saboroso, tem que pegar agora, vai lançando o touro, vai você, que agora é hora! 30 segundos no clock, no tempo, no velojo, o tempo passa, botei Brasileiro abriu, lançou no churk e touro da 2M do Marcon Desmaia, tudo embora, é tudo embora! E vai ano e vira ano e vem boiado e faz boiado, e o homem tá diferente, sempre no top dos melhores tropeiros, com os melhores touros do país, eu falo da boiada 2M, a boiada do Marcon Desmaia, a boiada tetracampeã nessa arena, tá aí touro churk, uma das novas aquisições, um dos novos talentos, infelizmente cowboy, sem nota! Segura o palestino! O livro do Leonardo Infante, ele é de daqui da Palestina, vai no sinal disfarçado, touro da 2M do Marcon Desmaia, doutor Infrago e Marcelo, a porteira dele, embora, a disputa de equipes aqui da equipe gozeta por ali, abriu a porteira, lançou, embora no sinal disfarçado, touro da 2M do Marcon Desmaia! O livro do Leonardo Infante, ele é um palestino de Palestina, pegou uma pedreira, touro sinal disfarçado, uma homenagem ao Marcon Desmaia, fez a música dos nossos amigos Zé Ricardo e Tiago, mas é um sinal complicado, Zé Ricardo e Tiago, olha que touro é esse, é o sinal disfarçado, é o plantel da 2M do Raul do Marcon Desmaia! Elo de Ouro, Bruno Oliveira, Jornal em França, Augusto Contabilidade, o nosso muito obrigado, nota! 87 pontos, um abraço do Excel, a prefeita Mireme, da vizinha Orediúva, e o meu parceiro França, aquele abraço! Ele é o Alexandre dos Reis Pérez, abriu a porteira, foi embora no Paranormal, dono do Marcon Desmaia, puxando o Tumimor! Em criação, o plantel da Cia 2M, a boiada que é tetracampeã aqui em Palestina consecutiva, e com o novo plantel de touro, e o Paranormal que complicou a vida, hein? Esse cabô aí, há três semanas atrás, venceu a etapa de 1º de maio no Paraná, ele não atuou campeão de uma bagulichaz no Goiás, mas o Paranormal complicou a situação dele, é curral de qualidade, é curral da 2M! E aí E aí Obrigado.